Lisboa Lisboa, velha cidade Cheia de encanto e beleza Sempre formosa, a sorrir Eu não vesti sempre airosa O branco véu da saudade Abre o teu rosto, linda princesa Mulheres, senhores Esta Lisboa, de outras eras Dos cruzados das esferas E das toiradas Das festas Das seculares posições Dos populares pregões matinais Que já não voltam mais Lisboa doio O que é? Outra mais linda não vejo Eternamente a cantar E a dançar De contente O teu semblante se retrata No azul cristalino No azul cristalino Do tejo Cunhoi, senhor Este tal Lisboa, de outras eras Dos cruzados das esferas E das toiradas E das toiradas Reais Das festas Das seculares posições Dos populares pregões matinais Que já não voltam mais Talvez No azul cristalino Des bicicleta Del tejo O que é? O que é? É? Nós estamos em português, nós estamos em português. Pijemos a cerveja, e a Jakub Szumiński, me diz que eu vou fazer cerveja, que eu vou comprar para todos. 4, 4 cerveja eu vou comprar!